Então hoje a ideia é explicar para vocês a Segunda Revolução Industrial e a Belle Epoque e depois vocês entenderem por que essas coisas levaram, são um dos motivos do conflito da Primeira Guerra Mundial, certo? A ideia era já começar na Segunda Revolução Industrial. Como eu sei que o assunto da Primeira Revolução Industrial pode ter ficado meio confuso para vocês, que foi um assunto que eu passei para vocês no oitavo ano durante a pandemia, eu vou fazer... Nossa, agora que eu vi que eu escrevi errado aqui, ó. Opa, eu escrevi industrial. Foi mal, gente. É industrial. Aqui, ó. Isso está errado. Industrial. Desculpa. Como foi um assunto que ficou meio batido, eu vou fazer um resumo, tá? Então vou falar um pouquinho da Primeira Revolução Industrial, a Segunda, e vou ver até onde eu consigo falar de Belle Epoque. Não sei se vai dar para falar muita coisa, mas eu vou tentar, certo? Posso começar, então? Sim. Beleza. Primeira Revolução Industrial. Resumo. Primeiro, o que é a Revolução Industrial? Revolução Industrial é quando as formas de produzir as mercadorias, né? Então qualquer coisa que for sapato, tecido, qualquer coisa, as formas de produzir mercadorias se transformaram e a organização do trabalho se transformou também. De que forma? É o que a gente vai ver agora. Onde ela começou? Então a Primeira... Na verdade existe a Revolução Industrial e aí nós temos etapas, fases, tá? Então eu posso falar tanto de Primeira Etapa da Revolução Industrial ou Primeira Revolução Industrial, certo? Característica da Primeira. Ela aconteceu só na Inglaterra, certo? Foi lá que ela aconteceu. Entre os séculos XVIII e XIX ela se desenvolveu nesse país específico. Por que ela só se desenvolveu na Inglaterra? Por alguns motivos. É o que a gente chama de pioneirismo inglês. Nós temos o acúmulo de capital. Vocês sabem o que é capital? Dinheiro, professor? Exato. Então nós tínhamos um acúmulo de dinheiro. Então algumas pessoas estavam com bastante dinheiro, que eram os burgueses. Isso aqui eu cheguei a explicar para vocês enquanto a gente estava presencial no oitavo ano. Os burgueses, né? Comerciantes, grandes comerciantes, eles começam a acumular dinheiro, certo? E aí eles vão conseguir investir esse dinheiro em alguma coisa. Além disso, essa burguesia, ela consegue estar no poder político por conta das revoluções, tá? A Revolução Gloriosa principalmente. Por quê? Porque antes só mandavam os nobres. Aí depois de alguns conflitos lá na Inglaterra e tal, os burgueses conseguiram entrar no poder político. E o que isso interfere? Interfere que eles vão começar a fazer as leis para os beneficiar, entendeu? E abundância de matérias-primas. Basicamente muitas minas de carvão e de ferro na Inglaterra. Isso ajudou a desenvolver as primeiras indústrias, certo? Então por isso que aconteceu primeiro na Inglaterra. Como que foi acontecendo? A Inglaterra era muito rica por conta do seu comércio de produtos têxteis, ou seja, tecidos, tá? Tinha uma grande produção de tecidos e a Inglaterra começou a fazer lucro com a venda de tecidos. E outra coisa que aconteceu. Para fazer tecido era preciso o quê? Matéria-prima. Qual que era a matéria-prima do tecido que eles usavam? A lã? A lã vem de onde? Vocês sabem de onde vem a lã? Das ovelhas. Das ovelhas. Muito bem. Então o que eles começaram a fazer? Pegaram as terras onde viviam alguns camponeses. A terra não era dos camponeses, mas eles viviam lá, né? Trabalhavam, tinham seu gado, suas coisas, suas coisas bonitinhas lá. Começaram a vender essas terras, cercar essas terras e expulsar os camponeses de lá. Para criar o quê? Ovelha. Certo? E aí o trabalho começou a mudar. Por quê? Porque antes você tinha um trabalho artesanal. O cara estava lá, tinha sua fazenda, matava ovelhinha, fazia um tecido aqui, pegava o couro, fazia um sapato. Certo? Ele fazia tudo. Agora ele não tem mais nem terra e nem ovelha e nem vaca e nem alface. Não tem mais nada. O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar todo aquele conhecimento que ele tem e falar assim para o cara que era dono da terra, mas que não era um artesão, ele era um burguês. Olha, fulano, eu trabalho para você, em troca você me dá dinheiro para eu conseguir comprar o meu pão. Então, a revolução industrial vai fazer isso, a mudança do trabalho artesão para o trabalho assalariado. E nós vamos ter a mudança da manufatura para a maquinofatura. Que coisa esquisita é essa? Eu já vou explicar para vocês nos próximos slides. O que era a manufatura? Manufatura são máquinas, certas, movidas à mão humana. Isso a gente sempre tem. O ser humano sempre fez máquinas ou sempre fez ferramentas para produzir as mercadorias. Certo? Qual que é a diferença? O que vai acontecer na revolução industrial? Máquinas como essa aqui, vocês sabem o que é isso aqui? Eu sabia, esqueci. É uma roca. Isso, isso é uma roca de fiar, é uma roca, né? O que que era isso aqui? Tudo na indústria texas que eu estou com vocês. O cara ia lá, tirava a lã da ovelha, fazia um rolo, enfiava nessa agulha aqui, e aí ela ia girando aqui, passava pela agulha e ela ia ficando fininha, né? Porque a lã, quando você tira, ela fica tudo embolado. E aí ela ia passando pela agulha, ia rodando aqui, ia afiando e começava a ser enrolada no carretel. Certo? Tanto é que tem a história lá da Bela Adormecida. Lembram disso aí? Que recentemente teve aquele filme Malévola, né? Por quê? Porque era um instrumento muito comum na Idade Média, tá? E aí essa ponta realmente era bem afiada, né? E aí tem toda aquela história que a princesa Aurora ia enfiar o dedo e ia ser amaldiçoada. Lembra disso? É, tem isso aí também, né? O Fernando Diga também tá dando um efeito. É porque ele tá sem fone, aí o som volta, né? Mas é isso mesmo, tá? Então era um trabalho bem demorado. A pessoa enfiava a lã aqui e ficava pedalando e rotando e passando o negócio aqui, tá? Era um negócio bem demorado. Primeira coisa que aconteceu na Inglaterra. Começaram a construir máquinas mais eficientes. Estão vendo essa ilustração aqui? Sim. Começou a ter a máquina de fiar. Ou seja, uma pessoa... Isso aqui, ó. Uma pessoa fazia um carretel. Uma pessoa, um carretel. Bem demorado. Essa pessoa aqui já conseguiu fazer uns 16, 32 carretéis de uma vez só. Olha aqui o tanto. Então começou a acelerar a produção. Entendeu? Começou a acelerar a produção de lã pra fazer os tecidos. Isso aqui é uma manufatura. É uma pessoa que move uma máquina. Tá vendo? Foi a primeira transformação que começou a acontecer. Além disso, teve o tear mecânico. Porque aí você tinha que pegar aquela lã e pôr num tear pra fazer o tecido. E aí a fazedura do tecido também é bem demorada se for artesanal. Não sei se alguém... Tem algumas avós aí que às vezes ainda faz tecido no... É tapete principalmente, né? No tear. É bem demorado o rolê. Tá? E aí inventaram uma máquina onde uma pessoa fazia um serviço de quatro. Então aqui, ó... Tem a máquina de fiar, que uma pessoa fazia o serviço de, sei lá, 30 pessoas. E o tear mecânico, onde uma pessoa fazia o serviço de quatro pessoas. E aí começou a acelerar demais a produção e a Inglaterra começou a vender pra caramba tecido. Só que pensa o seguinte... Se você tem uma pessoa fazendo um serviço de 30 pessoas, uma pessoa fazendo um serviço de quatro pessoas... Começou a gerar uma desigualdade social aí. Porque começou a ter gente que começou a ficar sem emprego, né? Começou a ter um problema social na Inglaterra. E aí, ó... Do trabalho artesanal para o fabril. Antes, o trabalho era assim, ó... Você tinha uma casa, né? O artesão, ele vivia com a sua família. E a família fazia tudo, ó... Isso aqui, na verdade, é uma produção de sapato, tá? Então, a pessoa tinha a ovelha lá, ela tirava o couro, preparava o couro... Tudo no mesmo lugar. Isso aqui demorava umas 18 horas pra se fazer um sapato. Consequentemente, era muito caro, né? Depois, olha aqui como é que ficou o trabalho, ó... Isso aqui é a Revolução Industrial. Isso aqui é o que a gente conhece hoje, né? Fábrica, não sei o quê... Por quê? Porque começou a ter teares mecânicos... Essas engrenagens movidas à água. Já viram o moinho? Quando a gente aproveita a força da água pra mover máquinas? Sim, já vi. Então... Eu devia ter colocado aqui, mas eu esqueci, tá? Basicamente, a água vai movendo as engrenagens. Bom, olha o tamanho das máquinas, né? Pensa se um artesão conseguir colocar uma máquina dessa aqui dentro da casa dele. Não conseguia, né? Era um pouco difícil. Então, por isso que as pessoas começaram a ter a mudança. Antes, elas trabalhavam em casa. Agora, elas têm que se deslocar pro lugar de trabalho. Que era um local grande, geralmente próximo a um rio, pra aproveitar a força da água. E lá, elas faziam um serviço só repetidamente. Aqui, as pessoas conheciam todo o processo de produção. Aqui, não. Aqui, elas fazem uma coisa só e vai fazendo. Ah, professor, por que elas estão lá e não estão aqui? Porque aqui, o sapato demorava 18 horas pra ser produzido e era caro pra caramba. Aqui, demora 12 minutos. E era mais barato. O burguês começou a vender mais. E o artesão começou a ficar sem emprego. E ele não teve alternativa a não ser ir trabalhar pro burguês. Entenderam? Sim. Sim. Sim? Eu tô fazendo um resumo bem rápido, porque, na verdade, eu tenho que falar da segunda agora, tá? Só pra vocês entenderem. E aí, teve um outro ponto. Aí, foi o desenvolvimento da Revolução Industrial Total. Teve a invenção da máquina a vapor. Então, antes, a pessoa tinha a máquina, mas ela tava lá movendo com a mão dela. Era a força dela. No máximo, a força da água. Aí, foi inventado. O James Watt inventou a máquina a vapor. Primeiro, lembra que eu falei pra vocês que a... Aqui, a Inglaterra tinha bastante mina de carvão. Certo? Carvão mineral. Existe carvão vegetal e carvão mineral. Vocês sabem qual que é a diferença dos dois? Eu não. Mineral formado embaixo da terra do processo de milhões de anos. Vegetal é o feito com madeira. Exato. Feito com madeira na hora. Exato. Então, a gente conhece mais o carvão vegetal. Por quê? Que é aquele carvão que a gente usa pra fazer churrasco. Aqui lá é da madeira. Pega, corta a árvore. Coloca ela pra ser incinerada lá. Ela chega num ponto que para o processo de incineração e ela vira carvão. O carvão mineral já é um processo que faz embaixo da terra. Por isso que é minério. Igual ferro, cobre, não sei o que. É o carvão lá dentro da terra. Eles tinham uma máquina que fazia o processo do quê? Quando você ia tirar o carvão, sobrava, ou minério de ferro, qualquer mineração, sobra um tanto de água na mina. E eles inventaram uma máquina pra tirar a água dessa mina. E ela usava vapor. O James Watt fez o quê? Ele fez o processo inverso. Ele fez com que o vapor movesse a máquina. Então, inventou uma máquina pra mover engrenagens a vapor. Não era mais nem a força d'água e muito menos a força da mão humana. Resultado, ela era muito mais forte e trabalhava muito melhor. Como é que funciona uma máquina a vapor? Aqui nós temos uma caldeira com água, certo? Que ela é esquentada através do carvão, certo? Por isso que o carvão vai ser muito importante nessa parte. A água esquentada, igual a gente faz café, ferve, vira vapor. O vapor é comprimido, ele passa muito apertadinho aqui pelo cilindro e ele faz isso aqui mover o pistão. Ele vai entrando aqui e o pistão fazendo assim, pra cima e pra baixo e vai movendo a engrenagem. Isso aqui podia mover qualquer tipo de motor. Essa foi a grande sacada da primeira revolução industrial. A máquina a vapor. Uma máquina de combustão externa, ou seja, o combustível, que no caso é a água, ele queima de fora do motor e faz o motor girar. Certo? Isso aqui foi a grande sacada. A máquina a vapor. Foram feitas então as primeiras máquinas a vapor. Olha o tamanho dessas máquinas. A força que elas tinham. Elas podiam produzir muito rápido, o dia inteiro. Isso aqui então começou a ser colocadas as máquinas a vapor dentro das indústrias. Me fala como é que um artesão, ele ia dar conta de competir com isso aqui. Não tinha como. Ele tinha que fazer o que? Pegar e trabalhar de empregado pro burguês. Entendeu? Além da produção de produtos ficar muito mais rápida, muito mais eficiente com as máquinas a vapor, a máquina a vapor pode ser colocada em outros lugares, como o veículo, por exemplo. Começou a ter as primeiras locomotivas. As locomotivas, os barcos a vapor. Por exemplo, antes pra você levar um produto, você tinha que colocar na carroça e ir de cavalo e demorava, sei lá, 3, 4 dias. Na Europa, onde os países tem tamanho de estado aqui, demorava uns 3, 4, 5 dias pra você levar um produto de um lugar ao outro pra chegar no porto. E aí chegava no porto, você tinha que colocar onde? Num barco a vela, que você dependia basicamente do vento. Agora você não precisa depender de mais nada disso. Você tem uma máquina que vai muito rápido, né? Olha o tamanho disso aqui. Na verdade, isso aqui é uma locomotiva da Segunda Revolução Industrial, que eu custei achar da primeira, tá? Mas a ideia é mais ou menos isso aqui. E depois você vai e põe num barco a vapor, onde ele pode ir independente da força do vento. Então os produtos começam a circular muito mais rápido. E as indústrias vão ficando cada vez maiores, né? Vão ficando cada vez mais poluentes também, porque era carvão queimando ali, né? Então as cidades vão ficando pretas de fumaça, tá? Isso aqui que é a Revolução Industrial, tá? É a mudança do trabalho artesanal para o trabalho fabril, certo? E a invenção da máquina a vapor. A mudança da manufatura pra maquina a fatura. Consequências. Produção acelerada, preço baixo, transporte acelerado, venda acelerada. Porém, desigualdade social. Porque o proletariado trabalhava 14, 16 horas em pé, dessa forma. Sem muitos direitos trabalhistas. Aos poucos eles foram tendo, certo? Crianças trabalhavam com 8 anos. Às vezes colocavam as crianças pra ir pra mina de carvão, porque elas eram pequenininhas. Elas entravam lá e iam lá pra mina de carvão com 8 anos e começavam a trabalhar, certo? E o burguês cada vez enriquecendo mais. Por quê? Porque a mão de obra dessas pessoas era baixíssima e ele ganhava a maior parte do lucro produzido nas indústrias, certo? Mais ou menos a primeira Revolução Industrial vocês conseguiram se localizar? Sim. Desculpa ter ido muito rápido nessa, porque senão eu não consigo passar pra outra. Mas entenderam mais ou menos o esquema, né? Sim? O silêncio pra mim é um síntese. Posso passar? Sim, senhor. Sim, senhor. Então vamos lá. Entendemos, professor. Agora a matéria do nosso ano, do nono ano, é a segunda etapa. Na verdade é uma continuação desse processo, tá? E a gente vai ver por que a continuação desse processo levou a um conflito terrível chamado Primeira Guerra Mundial. Qual que é a continuação desse processo? Ou a segunda Revolução Industrial? Ela vai ser um pouco posterior, então ela vai começar na segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1870. E ela vai terminar só depois, no final da Segunda Guerra Mundial. Então vai ser um processo que vai englobar o século XIX e XX, tá? Diferenças. Vai ter muito desenvolvimento na indústria química, elétrica, petróleo, aço. Então, por exemplo, antigamente era o ferro. Agora, com o avanço das indústrias, eles conseguiam forjar melhor o aço, tá? E conseguiam fazer máquinas melhores, máquinas mais reforçadas, máquinas menores, tá? A química, com o petróleo, por exemplo. Então, a gente vai ter os derivados do petróleo, gasolina, né? Ou, na época, o próprio petróleo sendo usado de queima. Consequência disso, com o petróleo, já dá pra fazer um outro tipo de motor, tá? E aí vai ter o desenvolvimento de um monte de coisa. Avião, bens de produção de consumo. Por exemplo, a elétrica. Vai ter um monte de invenção que eu vou falar pra vocês agora. Refrigeração de comida. Porque antes as comidas eram guardadas na banha, tipo orco ou no sal. Agora você já consegue ter, por exemplo, uma geladeira que vai fazer um resfriamento. ou transformar as comidas inatadas pra durarem mais, entendeu? Então, um monte de coisa que foi se desenvolvendo em um curto período de tempo. Primeira das grandes invenções, né? O motor de combustão interna. Lembra lá daquele motor que foi inventado na primeira, que era o motor de combustão externa? Então, tinha que ter a caldeira, tinha que levar o vapor pro motor, o motor girar e não sei o quê. Aí lá em 1876, um cientista chamado Otto inventou isso aqui, ó. Isso aqui é o que a gente usa nos carros, nas motos, nos geradores, em qualquer lugar que for, entendeu? É o motor de combustão interna. O combustível, agora usando o petróleo e não mais o vapor d'água, ele entra no pistão, enche, ele é comprimido, tem a explosão. Então, a explosão do combustível é dentro do motor. E aí ele gira o pistão, certo? E isso permitiu fazer diversas invenções, como, por exemplo, o carro. Aí, só mostrando pra vocês uma comparação. Então, motores de combustão externa, que é o motor a vapor, gigantes, né? E o motor de combustão interna. É claro, naquela época não foi inventada a BMW, óbvio. Mas, só pra vocês terem uma comparação, por que foi possível, por exemplo, inventar veículos menores, como o carro. E aí, o carro, num primeiro momento, ele era o quê? Era uma carroça motorizada, basicamente. Pegava um motor de combustão interna, colocava numa carroça e ele ia. Não era pra levar passageiros, num primeiro momento, tá? Era pra pegar o produto, colocar na carroça e levar. E aí, não precisar do cavalo, certo? Então, esses são os primeiros protótipos dos carros. Olha só, interessante, né, não? Imagina ter um desse hoje em dia. Então, o carrinho de rolê manda mais rápido esse aqui, né? Esse é um... E aí, aos poucos... Não tem tanta poluição esse tipo de carro, tem? Então, na verdade, talvez tinha até mais. Sabe por quê? Porque era petróleo direto que ela colocado lá. Não tinha os derivados ainda. Os derivados vão vir depois, tá? Mas, era menos poluente do que uma máquina de combustão externa, porque queimava carvão direto, né? Então, o negócio era um pouco mais poluente antigamente. E aí, beleza. Aí, aos poucos, ó, foi diminuindo o tamanho do carro, né? Foi... Os motores foram ficando mais sofisticados. Começou a ficar mais luxuoso, né? Olha lá, o motor... Vai começando a ficar mais ou menos como a gente conhece hoje, né? Então, percebe que o século XIX e o começo do XX é aquele século de um monte de invenção. E um monte de invenção que a gente hoje conhece e admira, né? E talvez nem vive sem. Mas, foi inventado lá atrás, tá? O que mais que eu pus aqui pra vocês? Aí, beleza. Nós temos o carro e nós temos também o quê? O avião. O avião foi inventado nessa época. E aí, tem toda uma discussão, né? Na verdade, uma discussão que só os Estados Unidos têm, que todo mundo reconhece. Se foi os irmãos Wright ou Santos Dumont, brasileiro, que fez o primeiro avião. Os irmãos Wright, dois americanos, eles inventaram o primeiro protótipo de avião. Tá vendo? Era tudo com material bem leve e um motor, né? Girando as hélices. Beleza. Eles conseguiram fazer esse negócio voar? Mais ou menos. Eles colocavam uma catapulta aqui, um estilingue, pra dar o primeiro impulso. O motor deles não tinha força pra dar o primeiro impulso pro avião voar, né? E aí, quando isso acontece, isso não é voar. Isso é cair com estilo, né? Já dizia Buzz Lightyear do Toy Store. Vocês nem devem saber o que é isso, né? Mas tudo bem. Então, vocês sabem? Ai, que bom. Assim, eu fico muito mais feliz. Quem que foi que realmente inventou o primeiro avião autônomo mesmo e reconhecido internacionalmente? É o brasileiro Santos Dumont, tá? Ele é considerado o pai da aviação. Só os americanos que acham que foram eles que inventaram. Mas eles inventaram esse negócio desse estilingue aí e isso não serve, né? Ele inventou o 14 bis, né? Ah, professor, mas que trem feio, trem esquisito. Mas isso aqui, gente, voou a dois metros de altura por duas horas. Pô, dois metros é muito pouco, professor. É, mas foi a primeira vez que teve um veículo que saiu do chão na história da humanidade. Pensa só como é que foi isso. Muita loucura, tá? As pessoas falam, nossa, gente do céu. Que que é isso? É um negócio muito louco, tal. E aí, o ser humano, né? O ser humano é um bicho muito, assim, legal, muito pacifista. E, mais um tempinho depois, pensou assim, nossa, que legal. Imagina se a gente colocar uma metralhadora aqui nesse negócio e sair atirando de cima pra baixo? Vai ser uma loucura só, né? E foi isso que o ser humano fez, né? O avião começou a ser utilizado pra fins bélicos, né? Então, a gente tem os aviões na guerra um pouco mais sofisticados que o 14 bis, óbvio, né? Mas com armas pra ter os conflitos. Essa aqui é uma ilustração do Barão Vermelho, um avião alemão, que durante a Primeira Guerra bateu 81 aviões. Pode pensar assim, poxa, é pouco? É pouco pros nossos dias, mas naquela época foi assim. As batalhas aéreas eram um negócio sem peça em cabeça, porque era um avião. O cara, além de pilotar, ele ainda atirava ao mesmo tempo, né? Era um negócio muito confuso. Mas foi utilizado pra guerra. E aí foi começando a ter os desenvolvimentos, né? Então, ó, um avião de combate da Primeira Guerra Mundial comparado com um avião de carga da Segunda. Então, percebe como... O que vocês têm que perceber aqui é como a tecnologia começou a andar muito depressa, começou a desenvolver muito depressa. Então, vamos pensar assim, a primeira manufatura, aquelas máquinas que eu mostrei pra vocês, surgiram lá no século XVII. No século XVIII, já inventaram uma máquina a vapor. Então, em um século, inventaram uma outra máquina. Em menos de 50 anos, já começaram a inventar a máquina de motor ou combustão interna, já começaram a usar eletricidade, já começaram a usar... Percebe como as coisas foram se desenvolvendo rápido demais, né? Cada vez mais rápido. E a gente tá nisso até hoje, né? Nós temos a última etapa da Revolução Industrial, por exemplo, é a etapa que a gente tá agora. Dessa tecnologia virtual e digital. onde tudo avança muito rápido, tudo se desenvolve muito rápido, né? O que mais? Teve os dirigíveis. Isso aqui, vocês sabem o que é? Já viram isso aqui em algum lugar? Sim. Pessoalmente, não. É, pessoalmente... Já, no Free Fire. No Free Fire tem, né? Você sabe... Alguém sabe como é que funciona isso aqui? É com a meia, professor. É, acho que eu tenho mais ou menos. Tem, tem. Quem sabe? Balão. Eu? Não sei, professor. Eu quem? Desculpa. Rafaela? O Estevão. Estevão? Estevão, fala aí pra nós. É que nem aqueles balão, não é? Que você tem que colocar fogo pro balão encher. Nossa senhora, você pôr fogo pro salão e explode. É quase isso, Estevão. É isso, mas não é tão bem isso, tá? Isso aqui, ó... Ele é cheio de gás hélio. Tá? Tem gás aqui dentro. A parte do passageiro é só aqui, ó. É só isso aqui. Certo? Isso aqui é cheio de gás hélio. Você já viram aqueles balões de gás hélio que... Tem a bexiga normal que você enche, você joga ela pra cima e ela cai. E tem aquele balão que ele fica pra cima sempre. Já viram isso? Bexiga? Já, e por quê? Aqui o gás hélio... E pra eles... Ó, deixa eu explicar pra vocês aqui mais ou menos o funcionamento. Isso provavelmente depois vocês vão ver um pouco em ciências, quando a Malu começar a falar de química pra vocês. São elementos químicos, tá? Então, por exemplo, como nessa época começou o seu desenvolvimento da química, descobriram um gás que é mais leve que o oxigênio, que é o gás hélio. E aí você enche esse negócio de gás hélio, como ele é muito leve, ele consegue ter essa força pra subir esse negócio todo, esse gigante. Só que aí tem um problema. Então, esse aqui é extremamente combustível, né? Muitos desses aqui explodiam. Por quê? Porque se jogar uma fagulha ali, é gás. É um gás extremamente combustível. Fala, Fernando. Eu ia dizer o seguinte, é... Sabe a do avião? Acho que eu vi em algum lugar, assim, que no início eles tiveram um trabalho com o avião pra sincronizar a hélice com a metralhadora. Por que mais você tá atirando com a 6, 4, 4, 4 pessoas tiraram a hélice? É, na verdade, a posição da hélice. A posição da metralhadora, né? E isso aconteceu. Dependendo do projeto, você acabava atirando no próprio avião, dependendo da posição da metralhadora. Isso acontecia mesmo, né? Professor. Oi? E pra eles pousarem com esse bagulho aí? Ah, e aí eles iam liberando o gás hélio. Aí eles iam soltando aos poucos. E além do gás hélio... Mas não pode desmorrer, não? Então, por isso que isso aqui era meio perigoso, entendeu? Ó, tá vendo que ele tinha umas turbinas aqui também? Isso aqui dirigia ele, né? Por isso que é dirigível. Então, você tem o gás hélio, aí você vai controlando pelas... Pelas hélices. É, pelas... Hélice, não. É, são hélices aqui, né? É... E aí, pra você pousar, como o gás hélio é mais leve, se ele sair, ele sai pra cima, né? Então... Enfim, ninguém respira, né? É o negócio. Agora, os riscos de combustão e explosão eram muitos. Por isso que a gente não vê mais muito isso, né? A gente vê mais o... É... A gente vê mais o avião e tal. O balão... Ô, Estevam, isso não é a mesma coisa que o balão. Por quê? Porque o balão, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar... Ele... É a mesma lógica, um pouco do avião, mas um pouco... Não a mesma. Como ele esquenta o ar, né? Ele é por pressão atmosférica, tá? Então, o ar quente, ele é mais leve que o ar frio. Então, como aquele ar todo que tá naquela redoma lá fica quente, aquele ar oxigênio, um ar oxigênio, ele fica mais leve. E aí, ele sobe em relação ao ar frio que tá em volta. O avião faz mais ou menos a mesma coisa, mas por pressão da hélice, né? A posição da hélice deixa a pressão atmosférica embaixo mais pesada e em cima mais leve, por isso que ele é empurrado pra cima. Isso aqui, a lógica era colocar um outro gás, um gás mais leve que o oxigênio. O balão, ele faz um outro processo. Ele esquenta o ar e o ar faz a pressão atmosférica ficar diferente. Entendeu, Estevam? Entendi. Beleza. Vamos lá. Vou passar algum... Ó, aí, todas aquelas coisas que também tinham a vapor da primeira Revolução Industrial começaram a ficar melhores. Por quê? Porque teve a indústria do aço, tá? Ficaram maiores. É a época do Titanic, tá? Então, nessa época foi inventado o Titanic, certo? É, locomotivas melhores. A eletricidade, o bondinho elétrico, então acho que foi o primeiro projeto de, né? Oh, meu Deus, de transporte público usando a eletricidade. Então, começou a usar a eletricidade como fonte de energia aqui também, tá? E aí, falando da eletricidade, algumas coisas que foram acontecendo. Eu acho que eu vou ter que falar um pouco bem resumido, porque senão eu não vou conseguir. Tudo bem se eu passar um pouquinho de pressa nas coisas? Sim, professor. Eu vou depois deixar esse aqui disponível, o da semana passada e desse, é que eu esqueci realmente. Bom, primeiro, nós temos as grandes invenções na eletricidade. Então, nós temos primeiro o Thomas Edison, que ele só inventou 2.332 coisas, né? Entre elas, é a cinematógrafo, fonógrafo, ele aperfeiçoou o telefone, projetos de raio-x, e ele foi o cara que inventou a primeira lâmpada elétrica. Não a lâmpada elétrica que a gente usa hoje. Ele inventou a lâmpada incandescente. Vocês já viram isso aqui? Eu não. Vocês nunca viram isso aqui, né? Isso aqui já ficou coisa de museu. Como é que funcionava a lâmpada incandescente? Isso aqui tem um filamento de metal, que a energia passava aqui, esquentava isso aqui e produzia luz. É basicamente isso, tá? Por que isso não é usado mais hoje em dia? Porque a maioria da energia que passava aqui era transformada em calor, não em luz. Por isso, hoje a gente tem as lâmpadas fluorescentes e as mais eficientes, a lâmpada LED. Mas tudo começou aqui, no século XIX. Tem o cinematógrafo, que era basicamente um produto que tirava várias fotos ao mesmo tempo e depois você podia transmitir isso. Ou seja, o princípio do cinema. Os irmãos Lumière melhoraram o projeto do Thomas Edison e inventaram o cinematógrafo. Você conseguia gravar filme, mas em preto e branco e sem som. E depois projetar esse filme que você tinha acabado de gravar. Primeiro passo para o cinema. Nós temos também o Nikola Tesla, que foi um cara que inventou um monte de coisa. Inclusive o motor elétrico, onde a gente usa motor elétrico hoje em dia. Ventilador, máquina de lavar, algumas geladeiras tem motor elétrico. Um monte de coisa tem motor elétrico, tá? E hoje em dia já está tendo até carro elétrico, né? Ele foi quem inventou isso, tá? E ele tinha uns projetos muito malucos. Ele tinha uma ideia de que ele conseguia levar energia elétrica de graça e para todo mundo, para o mundo todo. Então ele inventou um negócio de uma bobina de Tesla, que era onde passava um monte de energia. Essa aqui era um projeto. Passava uma energia violenta aqui. E ele conseguia deixar a casa dele inteira energizada. Tanto é que ele demonstrava que funcionava, porque ele pegava uma lâmpada sem conectar energia em tomada nenhuma. E ela simplesmente ligava. E isso funciona. Depois vocês procuram alguns vídeos sobre isso, tá? Só que a ideia dele era o quê? Era espalhar esse monte de bobina pelo mundo todo e levar energia de graça para todo mundo. É óbvio que ninguém aceitou isso, né? Porque senão as companhias de energia não iam ganhar dinheiro. E hoje em dia tem projetos da bobina de Tesla, mas hoje em dia ela é mais aperfeiçoada, né? Mas é basicamente isso aqui. Isso aqui passa em alguns filmes, dependendo de filme. Já vi alguns. Isso aqui é a bobina de Tesla. Já vi uns caras que fazem música com bobina de Tesla. Tem, né? E depois pegam uma música e pegam a bobina tocar. Porque dependendo da voltagem que passa ali, isso aqui é um arco voltaico, né? Então isso aqui é tipo um raio, tá? Isso aqui é tipo um raio, o que acontece aqui. Dependendo da energia, dá uma determinada frequência, eles conseguem controlar isso. Alguém falou, além do Fernando, quem que foi? Ajuda aí, eu aí. Foi Yasmin, Fracaroli? Uhum. O que você falou, Yasmin? Repete porque eu não entendi. Ele está passando um filme. Oi, Yasmin. Ele toca uma música. Ah, sim, sim. É, é esse o princípio, né? Porque conforme a potência do arco voltaico, ele gera uma certa frequência e parece uma nota musical, né? Mas a ideia do Tesla era fazer isso aqui, energizar. Tipo assim, eu tenho uma bobina de Tesla na minha casa, eu consigo ligar todas as lâmpadas sem todos os equipamentos eletrônicos, sem tomada, sem pôr na tomada. Era tipo um princípio do Wi-Fi. Era um princípio de energia Wi-Fi, né? Isso no século XIX, viu? O cara inventou isso aqui. O que mais que teve? Telefone, né? As evoluções do telefone, né? Era um aparelho que você falava e escutava pelo menos um buraco, né? Aí depois foi tendo e tal. Esses telefones aqui, ó, esses primeiros, acho que até aqui, em 1928, você tinha que ligar para um telefonista e ela conectava o fio da sua casa com o fio da casa que você queria ligar, né? Depois que foi tendo as outras invenções e depois o celular, né? Óbvio, hoje em dia a gente quase não tem telefone fixo. O rádio, né? Foi inventado nessa época. O que mais? Vou passar um pouco para frente. Telégrafo, que é um negócio usado muito em guerra para mandar mensagens a longas distâncias, tá? A máquina analítica, que basicamente é uma calculadora gigante, onde você colocava uma informação e fazia uma conta extremamente rápida. Ah, professor, mas que bosta isso aqui, né? Para que eu vou usar isso aqui? Isso aqui é o princípio do computador. O computador, eles são chips que fazem contas, basicamente. Fica fazendo contas sem parar. A gente que vê tela, por quê? Porque aí tem todo um dispositivo que traduz as contas dele para tela, para vídeo, para som. E tudo isso que eu falei para vocês, máquina analítica, rádio, cinematógrafo, não sei o quê, telefone, tudo isso é o princípio do celular. Hoje em dia, a gente tem todas essas invenções na palma da nossa mão. Cadê meu celular? Na palma da nossa mão. A gente tem todas essas invenções na palma da nossa mão, né? Mas tudo foi lá no século XIX, certo? Olha só o que foi inventado nessa época, o papel higiênico. As pessoas não limpavam a bunda com o papel higiênico antes do século XIX. Papel higiênico. Como é que elas faziam, professor? Nossa, não tinha o papel higiênico. Tinha várias formas, tá? Tinha a folha de bananeira, né? Para quem era mais simples, assim, sabão de milho, às vezes usava lá. A água, né? Basicamente a água. Pano, né? Pano, né? Existem registros lá, mas aí antigamente, antes de Cristo, que as pessoas usavam até pedaço de caco, né? De cerâmica para poder se limpar. Imagina só que agradável, né? Eu não gostaria, não. O que mais? Comida enlatada para mandar para a guerra. Começou aqui, né? Então, olha só o quanto tanta coisa teve no século XIX. Nossa, dez minutos para falar de Belle Époque. Jesus, não vou dar conta. Então tá. O que que isso causou? Isso causou o quê? Um cenário na Europa de grande otimismo. Olha só o tanto de coisa. Você tem carro, você tem energia elétrica na rua, iluminação pública, você pode ir nos lugares à noite agora, você tem cinema, as coisas que já aconteciam antes, tipo cabarets, por exemplo, você pode ir à noite, sem depender de luz de vela, você tem transporte, você tem várias coisas. Então as pessoas na Europa começaram a ficar assim, nossa, que legal, que época maravilhosa para se viver. É a melhor época para se viver. É a bela época, a expressão em francês, Belle Époque. Que significa Época Bela. Ela começou mais ou menos em 1871, quando teve uns últimos conflitos na Europa, que foi a unificação da Alemanha, e vai acabar só na Primeira Guerra Mundial, em 1914. Então foi um período sem conflitos bélicos, foi um período de crescimento econômico na Europa toda, as cidades iluminadas. Paris virou a cidade de luz nessa época, porque ficou toda iluminada, toda movimentada. Aí a gente teve o que nessa época? Invenções artísticas, além das invenções tecnológicas, que eu falei para vocês, invenções artísticas, grandes movimentos artísticos. Eu tinha para passar para eles aqui, mas não vai dar tempo, vou parar por aqui mesmo. Na literatura, grandes obras literárias foram inventadas aqui, mas principalmente essa questão do viver em uma época muito boa, muito bela. Bela para algumas pessoas, porque era um movimento totalmente purguês. Olha lá, as pessoas se vestiam bem, iam em locais para se divertir, andavam na rua. Aí você tem o que? As máquinas de liquidificador, máquinas de lavar, você tem todos os elétrons domésticos que deixavam a vida mais fácil. Então você tem um monte de coisa que começou a deixar as pessoas otimistas e achar que aquele período nunca ia acabar. Porém, o que acontece? Por que esses avanços tecnológicos e essa época bela vai gerar a Primeira Guerra Mundial? Os avanços tecnológicos precisavam de matéria-prima, precisavam de gente para trabalhar, precisavam de lucrar para vender, porque senão a Europa ia quebrar. E a época bela começou a gerar aquele sentimento nas pessoas de que aquela paz nunca ia acabar e que o país delas era o melhor de todos. Era melhor do que os outros, porque era muito bom viver naquilo. Então, junto a essas duas coisas, vai ter o quê? A expansão imperialista, onde os países europeus vão começar a querer buscar novos territórios, os novos lugares e isso vai gerar um conflito entre eles lá em 1914. E aí